E aí, pessoal, tudo bem? Mr. Arcade na área trazendo para vocês hoje alguns colecionáveis da marca Totaco. Na descrição do vídeo eu fiz uma brincadeira com os Sonibus, mas na verdade esses colecionáveis são bem parecidos com os Amibus. Eles são de personagens de terceiros e eu comprei seis colecionáveis diferentes aqui para mostrar para vocês. Para você que curte principalmente esses colecionáveis parecidos com os Amibus e personagens de terceiro. Vamos mostrar aqui de pertinho para vocês o primeiro, que é o Ryu de Street Fighter V. E lembrando que ele tem um detalhe bem legal, ele não tem o mesmo nível de capricho e qualidade dos Amibus. No entanto, ele é super bem feito e tem um preço mais acessível. Eu paguei um terço do preço, esses aqui estavam na promoção por míseros cinco dólares. O preço dele geralmente é 15, que é um preço até mais acessível, mas realmente foi uma pechinha que eu consegui comprar na GameStop, na promoção por cinco dólares. Esses eram os únicos disponíveis. Eu vou mostrar aqui para você, para compartilhar esses colecionáveis. Bom, um detalhe legal aqui que mostra, vocês podem ver aqui o Ryu na frente, o personagem. Tem um detalhe lá atrás do cenário dele. E aqui atrás tem alguma descrição que é legal a respeito do personagem. Por exemplo, tem uma foto aqui dele, o nome do jogo, Street Fighter V Arcade Edition. E tem um perfil escrito ali, o nome dele. Olha que legal, primeira aparência, Street Fighter, que foi o primeiro. Ano de lançamento, 1987. Daí tem uma historinha ali, ó, falando. O Ryu é um lutador nato, ele continua o seu treinamento na busca da verdadeira força. Ele viaja o mundo buscando oponentes desafiadores, aí vai. E tem em idiomas diferentes aqui também. Não tem em português, tem em espanhol aqui. Mas também tem em francês e outros idiomas. Infelizmente, não tem em português. Eu já estou acostumado com vários produtos acessórios. Faltar o idioma português, infelizmente. E aqui está a marca, novamente, para vocês verem. Totaco. Que é a marca que produz esses sonibus aí, entre aspas, né? Então vamos abrir esses daqui para mostrar para vocês. E depois comparar um pouquinho até com os amigos, beleza? Tá lá então, galera, o primeiro deles, o Ryu. Eu curti muito. Olha só que legal, galera, o nível de detalhes. A única coisa que não é muito bem feita é o rosto deles. O rosto dele ficou meio palha, meio ruizinho, assim. Principalmente a pintura e o acabamento. Se você aproximar do rosto dele, você vai ver que não é dos melhores, ó. Mas mesmo assim é legal, interessante. Você vê aqui os detalhes do corpo dele, do kimono, até ali da faixa, ó. Você vê o escrito da faixa, dos pés dele, do corpo ali, dos músculos. Tudo bem, bem feitinho, olha só. Esses lutadores de Street Fighter V são mais bombados, né? Em comparação com os Street Fighters anteriores. E tem um chão bem legal aqui, ó. Como se ele estivesse treinando em cima de uma pedra. Embaixo tem a marca lá, que legal. Tem o número de série ali. Capcom, né? Que é a detentora dos direitos. Totaco. Mas eu achei muito legal mesmo, olha só. Pra você que é fã de Street Fighter aí, principalmente, animal mesmo. Olha só que legal o detalhe da faixa dele. Como se estivesse voando ali ao vento, né? E atrás aqui de novo, as luvas dele, ó. Tem um detalhe legal. Isso aqui tem em japonês ali, ó. Aqui, novamente por trás aqui. Ele dando um chute, treinando. Olha só que legal. E outro detalhe também, se você... Você pode colocar ele assim na sua prateleira. Ou, se você preferir, ele vem também, né? Você pode colocar dentro da caixinha que vem junto. Que tem um cenário ali, ó. Que é o cenário do Ryu na casa. Se você quiser colocar aqui, pra deixar ela na sua prateleira assim, né? Fica legal também. Uma ótima opção. Eu prefiro sem. Mas, muito legal também. Se você quiser colocar assim, ó. Com essa... Com esse cenário de papel atrás também. É uma ótima opção, beleza? Então, vamos colocar aqui do lado. Então, eu parti pro próximo. O próximo, então, galera, é... A Lara Croft, de Shadow of the Tomb Raider. Olha lá, novamente, esse aqui ficou o preço ali na frente. Estragou um pouquinho aqui pra ver. Mas, olha lá, o Lara Croft tem até um número aqui, ó. Que são vários colecionáveis. Inclusive, eles vão lançar mais colecionáveis em breve. Inclusive, de Bloodborne. Eles têm de Banjo-Kazoo. E eles têm vários colecionáveis de vários personagens muito legais. E tem alguns que vão ser lançados ainda. Inclusive, de Veroful Joe. E alguns outros personagens muito legais. Então, tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês a praça também, né? Ele dá uma descrição novamente do personagem. Lara Croft, primeira aparição, né? No primeiro Tomb Raider. Que é o lançamento do jogo de 14 de setembro de 2018. Que é esse jogo aqui, né? O Shadow of the Tomb Raider. Não, claro, o primeiro Tomb Raider. Que foi bastante tempo atrás. Tá aqui, ó. A Eidos Montraux. Que é Crystal Dynamics. E Square Enix. Que fizeram o jogo. Detentoras aí do direito. E vamos abrir aqui, então. Pra dar uma olhada na qualidade desse outro colecionável. Tá aqui, então, galera. Mais uma vez. Muito legal também, ó. A Lara Croft. Tem uns detalhes bem legais dela. O rosto dela, nesse daqui, ao contrário do Ryu. É mais caprichado. Os detalhes do rosto dela, se você ver de perto. É bem feitinho mesmo. Esse daqui, realmente, eu fiquei impressionado com o nível de detalhes do rosto dela. A pintura perfeita. Eu diria até que esse daqui é num nível melhor de um amiibo. Muito caprichado mesmo, esse daqui. Acho que até dependendo do colecionável, ele tem um nível de detalhes maior. Olha só que legal. Os detalhes aqui do chão. Ela pisando nas pedras. As pedrinhas espalhadas. O relevo. Se você virar aqui também, né. Tá lá o arco dela. Flash ali, ó. Corda. Muito legal os detalhes mesmo. Super bem feito. Virar aqui de novo pra vocês. Inclusive, esses últimos jogos da Lara Croft. Muito legal. O último eu não achei tão bom assim. Mas, como eles fizeram a franquia, né. O primeiro Tomb Raider ficou muito massa. É isso aí. De novo aqui o cenário, ó. Pra você colocar. Tem uma ruína maia lá atrás. Que também é legal. Você pode colocar ela aqui dentro também. Deixar na decoração lá. Então, vamos colocar aqui e partir para o próximo. Que é o Sonic. O porco espinho aqui. Do Sonic the Hedgehog. Que é um personagem icônico aí. Sou fã do Sonic aí. Desde o lançamento lá no Mega Drive. Lá na época de 90. Também paguei 5 dólares, ó. Esse aqui é o colecionável número 10. Aquela pose clássica dele com o dedinho. Tem a historinha dele aqui atrás. Falando lá o perfil do personagem. Primeira aparição, né. No primeiro Sonic. Em 1991. Ele tá falando aqui que é o herói mais rápido do mundo. Famoso. Da sua velocidade supersônica. E etc. Então, vamos abrir aqui e conferir esse colecionável. Tá aqui então, galera. O Sonic. Olha, esse aqui, sinceramente, também achei muito legal. Na verdade, a princípio, olhando assim pela caixinha. O nível de detalhes dele parecia inferior aos amigos. Mas, ao abrir, ele realmente é muito legal. Se você olhar muito de perto. Ele tem algumas imperfeições ali. Na pintura do olho e algumas partes. Mas, no geral. Ó, quando eu puxei aqui. Inclusive, a perninha dele soltou um pouquinho. Preciso apertar. Mas, foi culpa minha que eu puxei com muita força. Mas, olha só que louco o detalhe desse Sonic. Esse Sonic gordinho, assim. Esse mais antigo é o meu favorito. Eu não sou muito fã daquele novo estilo dele. Mais alto. Eu achei esse daqui mais interessante. Olha só que legal ali. O detalhe dos espinhos dele. Que massa. E até o chão. Olha só. Tem um relevo. Se você encostar aqui, ó. Tem um alto relevo aqui do chão. Com um anel no pezinho dele ali virado, né. Olha os espinhos aqui. Que legal. Você pode ver aqui, ó. Tudo bem feitinho. Perfeitinho. Embaixo lá, ó. Tem um Totaco com a Sega. E, mais uma vez, aqui ele é visão. Muito 10 mesmo. Muito legal. Inexpensável esse daqui do Sonic, hein. E vem também que legal, ó. Com o cenário dele lá. Do Blue Hills, né. Primeira fase do Sonic. Pra você colocar. Se você preferir deixar decorado aqui com ele. Na fasezinha dele. Bom, galera. O próximo colecionável, então, é o Crash. Crash voltando aí em breve. No Crash 4, né. Acabou de ser anunciado o novo Crash. Por enquanto, somente, acho que pra Playstation. Mas, com certeza, vai ser pras outras plataformas também. Muito legal também. Esse daqui é o Crash. Você pode ver aqui. Crash bem clássico mesmo, né. Vamos ver aqui atrás o perfil. Tá falando, né. O perfil do personagem. Crash Pandicoot. Primeira aparição, né. O primeiro jogo dele. 1996 e a historinha. Então, vamos abrir aqui. Então, conferir o colecionável do Crash. Tá lá, então, galera. O Crash de pertinho aqui também. Muito bom também os detalhes dele. Super bem feitinho. Você pode ver ali aqui os detalhes do safato dele. Da calça. Muito legais. Mostrar aqui. Eu virar um pouquinho pra vocês as luvas. Virar um pouquinho aqui pra vocês. Olha só. As costas dele. Você pode ver até a pintura ali, ó. Do pelo atrás, né. Da pele dele, ó. Tem uns detalhezinhos aqui. Cabelo também. Tudo bem feitinho mesmo. Muito legal. No tiro que falei, realmente. A qualidade da pintura mesmo, no geral. É bem no nível do Amiibo até. E alguns até melhores. Eu acho que um Amiibo, em alguns aspectos, chega a ser um pouco superior. Mas excelente esse aqui. Muito legal mesmo. O chãozinho dele ali sai dele, né. Aquelas pedras lá. Onde ele pula em algumas partes do jogo. Mas uma vez aqui embaixo aqui é o Totaco, que é o responsável aqui por esses colecionáveis. E quem detém os direitos do jogo lá agora, que é a Activision, né. Muito massa mesmo. Muito legal. Olha só que bem feito. E o cenário dele aqui. Mais uma vez, pra você colocar lá, se você preferir. Deixar ele decorado com esse cenário de fundo, beleza? Bom, vamos pro próximo então, colecionável, que é do jogo Ni no Kuni 2. Eu cheguei a jogar o primeiro. Não joguei o segundo ainda. Vou falar que o primeiro é melhor. O primeiro é um ótimo jogo. O segundo eu não consegui jogar, não tive tempo. Mas parece um jogo interessante também, esse personagem que é o principal. Não sei se é nem sei se é uma menininha. Acho que é um bom menininho. Tem essa aparência mais feminina assim. Mas ele tem essas orelhinhas de gato aqui. É o Ethan, o nome dele. Preciso jogar o jogo pra saber mais. Mas bem feito também, bem legal. Parece um personagem interessante pra jogar nesse jogo. Vou virar aqui um pouquinho pra mostrar a história dele. O nome dele, o Ivan. Primeira aparição, claro, no Ni no Kuni 2. Em 2018, que foi o ano de lançamento. Vamos abrir aqui então, conferir esse colecionável. Tá aqui então, galera, o Ivan. Muito legal também, ó. Esse daqui, o detalhe do rosto dele não é tão caprichado quanto alguns outros. Mas então sim, é legal. A boca dele é só um tracinho ali, né? Mas os detalhes da roupa, pelo menos, são legais, ó. A pintura muito bem feita. Tem uma espadinha dele também aqui, ó. Que legal. Espada também bem feitinha. É um material que se você encostar, é um material mais duro. Alguns colecionáveis você pode quebrar. Parece ser meio vagabundo, mas esse aqui parece que é difícil de quebrar. Mãozinha também bem feita. Ó o solo, que legal. Tem alguns detalhes aqui da pedra no cantinho. E atrás dele também a capa, ó. Tem até os detalhes aqui, ó. Da capa. Parece que ele tem uma cauda aqui também. Agora que eu vi, ele tem a cauda aqui atrás. Dá pra ver. Realmente muito legal esse personagem. Eu preciso conhecer ele um pouco melhor. Mas é pra você que jogou esse jogo aqui, curtiu o jogo Nino Kune 2. E tá aqui o cenário de trás ali, que parece ser tipo um castelo, né? Deve ser talvez o castelo de onde ele mora. Ou o castelo de algum reinado é referente ao jogo. Vamos colocar aqui dentro, então. Colocar aqui e conferir o último colecionável de hoje. Que é nada mais e nada menos do que o clássico Wipeout. Competidor aí de F-Zero, que a Sony lançou lá no Playstation. Pra meio que ser o competidor de F-Zero, né? Um jogo legal também. Eu acho que F-Zero é mais jogo, mas o Wipeout sempre foi um clássico. Também era um jogo legal. Essa nave aqui é a GSYS. Tem muita familiaridade com o nome das naves, mas tem mais uma historinha dela aqui também. O nome da nave, primeiro apareceu no Wipeout em 1995. Ele tá falando, ambientado em 2052, jogadores competem numa liga de corrida antigravidade. Pilotando uma variedade de naves, né? E várias pistas em volta do mundo. Vamos conferir então, galera, pra ver a qualidade dessa navinha. Achei muito caprichado essa navinha. Ela é bem fininha mesmo, ó, mas se você olhar de perto, tem um detalhe ali do vidro, do cockpit. Bem legal, transparente. Você consegue ver um pouquinho, inclusive, lá dentro. Tem o nome da nave aqui em cima, ó. Tem um apoiozinho aqui, né? Pra ela poder ficar de pé. É um pouco frágil, assim, mas tem uma... Tá bem preso aqui, né? Se você virar aqui embaixo, não tem muita coisa embaixo. Mas os detalhes por cima da navezinha que fazem a diferença mesmo. O chão bem legal. Um detalhe meio que da pista. Virar do outro lado aqui também. Tem uns outros detalhes interessantes, legal. No geral, assim, interessante. É diferente esse daqui, né? Que é uma navizinha. Eu acho que poderia ser um pouco maior. Mas, mesmo assim, o nível de detalhes é bem legal. Se você curte Wipeout, é um ótimo colecionável aí pra você dar uma olhada. Bem legal mesmo. Achei massa. Achei legal. Bom, e aqui atrás também, tem o cenário do jogo. Tem lá, tem a pista lá. Os carrinhos já correndo. É legal se você colocar aqui, né? Ele de lado, assim, ou de frente. Com o cenário lá de trás. Bom, galera, eu vou mostrar aqui também uma comparação pra vocês com os Amiibos. Pra vocês terem uma ideia da qualidade dele em relação aos Amiibos, beleza? Bom, galera, tá aqui então um dos Amiibos que eu falei pra vocês pra efeito de comparação aqui. Mais uma vez que eu falei. Eu acho que, no geral, o Amiibo é ligeiramente um pouco mais caprichado. Eu tenho esses Amiibos aqui. E você pode ver o nível de detalhes. Assim, é muito bom. Os dois são, é pau a pau o nível de qualidade dos dois. Eu acho que o Amiibo fica um pouquinho na frente. Tem esse guardião aqui também, ó. Um pouco mais detalhado nas pernas móveis e tal. Mas eu vou colocar pra vocês aqui em comparação do lado pra você ver. Vou colocar o Ryu aqui pra você ver que é pau a pau mesmo. Os dois são muito legais, ó. Se você ver de lado assim, você não vê tanta diferença. Os dois são excelentes. Mas, no geral, assim, eu acho que o Amiibo tem um pouco mais de qualidade. Mesmo assim, excelente esses Totacos aqui pra você que tá buscando colecionáveis aí de marcas de terceiras. Olha só aqui um detalhe dos dois. Bom, galera, mas é isso aí então. Espero que vocês tenham curtido aqui os colecionáveis novos. Não se esqueçam de deixar o seu like. E se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos. Um grande abraço pra vocês. A gente se vê na próxima. Fui! A gente se vê na próxima.